No vídeo de hoje eu vou te ensinar um delicioso bolo caseiro natalino de laranja com especiarias extremamente aromático e muito saboroso. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar preparando a massa. Na tigela eu coloco 4 ovos, com 1 xícara de chá de açúcar e as raspas de 1 laranja. E eu sempre gosto de dar uma pressionada assim, com a ponta dos dedos, no açúcar e na raspinha da laranja, que aí solta bastante o óleo essencial dela, o sabor, o aroma, fica incrível na massa. Agora eu bato bem aqui com o fuê, até formar um creme um pouco mais clarinho, mais espumoso, desmanchar o açúcar. Todo esse processo dá pra ser feito também no liquidificador, mas esse bolo é tão simples, só misturando aqui na mão também dá certo. Agora eu coloco meia xícara de chá de óleo e meia xícara de chá de suco natural de laranja. Dou mais uma misturada. Vou colocar aqui também umas gotinhas de extrato de baunilha, pode ser essência de panetone também, se você quiser trazer esse aroma pro seu bolo. E agora eu acrescento uma xícara e meia de chá de farinha de trigo e uma colher de chá de mix de especiarias. Esse mix de especiarias eu compro pronto em lojas de tempero. É uma misturinha de canela, cardamomo em pó, gengibre, cravo da índia, esses ingredientes. Se você não tiver aí esse mix pronto, onde já vem tudo misturado, você pode colocar uma pitadinha de cada especiaria da sua preferência. Coloco também uma colher de sopa de fermento pra bolo e finalizo com 50 gramas de pistache torrado picadinho e 50 gramas de avelãs também torradas e picadas. Essas castanhas você pode usar aí o que você tiver, se tiver nozes também fica bem gostoso, castanha do Pará, pode usar somente um tipo. Eu tô usando aqui o que eu tinha em casa. E já está prontinho, olha só que massa bem rica, com bastante pedacinhos, então ela vai ter também uma textura bem gostosa e ela tá super aromática. Quando o bolo começar a assar, então gente, vai tomar conta da cozinha. Se você quiser transformar essa receita em um bolotone, você pode colocar a essência de panetone, como eu sugeri, no lugar da essência de baunilha e pode enriquecer ainda mais essa massa. Pode usar a pistache, a avelã, outras castanhas da sua preferência. E claro, o que não pode faltar num panetone ou num bolotone, que são as frutinhas, as frutinhas cristalizadas, a uva passa, aproveita e dá uma hidratada nela num pouquinho de conhaque pra ficar bem saborosa, bem macia. Assim você vai ter um bolo ainda mais saboroso, mais enriquecido. Damasco picadinho também fica incrível. E aqui no canal eu já ensinei algumas outras versões de bolotone e bolos também caseiros, natalinos, pra essa época do ano que são incríveis. E aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link onde tem essas receitas pra você conferir no final. Aqui eu tenho uma assadeira de 20cm de diâmetro por 8cm de altura. Eu já untei ela com desmoldante em spray, mas você pode aí untar e enfarinhar conforme você já estiver acostumado. E agora é só despejar a massa. E agora ele vai direto pro forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. O bolo vai ficar lá em torno de 40, 45 minutos. Sentiu o cheiro de bolo na cozinha? Já é hora de fazer o teste. Percebeu que ele está firme ali na parte de cima? Faz o teste do palito de dente. Espeta ele na massa, sai limpo e sequinho. Significa que o bolo já está pronto. Bolo pronto. No meu forno ele ficou por 40 minutos. Já está bem fofinho. Agora eu deixo ele aqui na bancada esfriando uns 5 minutos. Aí sim eu passo a faquinha na lateral e viro ele no prato. Gente, o cheiro dessa massa está incrível e ele é super fofinho. Vou deixar ele aqui de lado reservado e agora eu vou preparar a cobertura. Para a cobertura eu vou fazer um fondant de leite em pó. Aqui eu tenho uma xícara e meia de chá de açúcar de confeiteiro impalpável. Não dá certo o açúcar comum refinado, precisa ser esse, tá? E junto desse açúcar eu coloco 4 colheres de sopa de leite em pó. Misturo bem. E agora eu vou colocando água aos poucos. Coloco uma colher de sopa. Mais uma. E aí eu dou uma misturada. Eu preciso que ele fique num ponto pastoso. Vou colocar mais uma. Sempre colocando aos poucos, que é melhor do que colocar tudo de uma vez. E aí depois fica muito mole. E para recuperar vai ter que ficar colocando mais açúcar, mais leite em pó. Olha como reduz bastante. Até parecia muito pó de açúcar, né? E leite em pó. Mas conforme vai colocando a água, já vai amolecendo. Aí forma-se essa pasta. Ó, já chegou no ponto que eu quero, não precisa mais colocar a água. Ela fica nesse ponto aqui, bem pastoso. Tá vendo? Como se fosse um brigadeiro, até fica aparecendo. Só que esse ponto aqui, não escorre, não dá para espalhar no bolo. Então agora eu levo ali para o micro-ondas, 30 segundinhos, só para dar uma amolecida. Aí sim eu já espalho imediatamente por cima do bolo. Para quem não tem o micro-ondas, pode fazer a mesma coisa em banho-maria. 30 segundos no micro-ondas e olha só como ele muda a textura. Enquanto ele está quentinho, ele fica cremoso. Já joga imediatamente em cima do bolo, senão ele começa a endurecer novamente. Enquanto ele ainda está mole, eu já decoro aqui com pistache picadinho. E assim o pistache fica grudado na cobertura. Ele ainda está brilhante porque está morninho. Daqui a pouco ele já esfria. Aí ele fica com aquela textura bem aveludada e sequinha por cima. Só que numa consistência bem macia. Ele não fica duro. E já está prontinho para servir. A validade deste bolo é de até 2 dias em temperatura ambiente. Ambiente fresco, sempre bem tampado. Pode manter na geladeira também por até 5 dias. Na hora de consumir, se quiser o bolo fofinho novamente, é só esquentar alguns segundinhos no micro-ondas. E pode congelar ele também, sem a cobertura. É somente o bolo por até 30 dias. E gente, dá só uma olhada neste resultado. Esse bolo fica incrível. É uma massa super delicada, bem leve e fofinha. Super aromática. Tem a textura do pistache, da avelã. E essa cobertura, gente, ela forma como se fosse uma casquinha por fora. Mas ela fica macia. E o melhor, mesmo feita com açúcar, ela não fica doce demais. Uma fatia desse bolo é tudo de bom para tomar com um cafezinho. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela, eu separei mais algumas opções de receitas natalinas, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima. Toda terça, quinta e sábado. Sempre às 19 horas, com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau.